Lá não se tem discussão se o Fábio Novo vai para o segundo turno, a gente quer ganhar as eleições no primeiro turno, se tiver segundo turno eu não tenho dúvida que o Fábio Novo lá estará. Eu acho que o Fábio tem feito uma boa condução, uma capacidade de articular, já são vários vereadores envolvidos nesse processo, suplentes de vereadores, vários partidos também comprometidos, líderes que compreenderam que este caminho é o melhor para a Teresina, que já fizeram no passado oposição ao Partido dos Trabalhadores, mas estão deixando as disputas ideológicas no passado, mas estão pensando na nossa capital, na importância que é a Teresina, a gente dá o exemplo do deputado Márden Menezes, da Bárbara do Firmina, agora mais recentemente do deputado Luciano Nunes, citando aqui em nome deles forças políticas que anteriormente divergiam desse propósito para a Teresina e agora buscam essa conversão por ver no Fábio a melhor opção para a nossa capital. Então essa capacidade que ele está tendo de juntar forças, dialogar com a sociedade, recentemente eu estive com o Fábio acompanhando ele em uma agenda no Ministério da Saúde, ele também fazendo agenda no Palácio do Planalto, já buscando outras interlocuções para discutir problemas da cidade, para trabalhar o seu programa de governo, então não é só um debate político, não é ganhar eleição, ganhar eleição, quer se fazer um projeto para a nossa capital Teresina e vejo que nós temos esse melhor projeto. O presidente Lula está muito comprometido com essa eleição, a Teresina está no radar dentro da programação do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula como uma capital estratégica com potencial de vitória, então vai se concentrar força, concentrar energia, agenda do presidente nesse propósito. Então com o apoio das forças, também o carisma já demonstrado e a aceitação e aprovação do povo de Teresina com o nosso governador Rafael e a força desses líderes de diversos partidos, vejo como uma candidatura com muita força e como disse, o propósito é que a gente tenha condições de viabilizar esse projeto para ganhar.